Hoje mesmo já começou o aumento da frota no horário de pico, agora nós dependemos também que o transporte semi-urbano, que são dos municípios que também fazem parte da região metropolitana de São Luís, faça esse aumento. Não pode só a Prefeitura de São Luís aumentar a frota se não houver uma consonância com também os transportes semi-urbanos. É isso que está sendo feito, o Secretário Municipal de Turismo já está entrando em contato com a Agência de Mobilidade Urbana para que esse trabalho seja feito dos dois lados e aí a gente tenha realmente um conforto e uma tranquilidade melhor para os passageiros durante esse período de pandemia.